Tem gente que brisa E na mesma blusa Dois distintivos Tem gente que abusa Nem a polícia Nem a bandido Tem gente que usa Na mesma blusa Dois distintivos Tem gente que ajuda Nem a polícia E nem a bandido Sai da boca do luxo Sai da boca do lixo Sai de todas as porcas Do mendigo e do rico Cigano sem destino Clandestino sem visto Tá baleado Mas não tá ferido Tá sossegado No meio do perigo Não foi pra guerra Mas é guerrilleiro Quando nasceu Já era estrangeiro Tem gente que brisa Na mesma blusa Dois distintivos Tem gente que abusa Nem a polícia E nem a bandido Tem gente que usa Na mesma blusa Dois distintivos Tem gente que ajuda Nem a polícia Nem a polícia Nem a bandido No meio dessa zona A gente tem que se virar Levanta Vem pra tona Pra poder respirar Quem tá com tudo Não tem nada a conquistar Quando tudo já se encontra fora De lugar Tem algo errado Mas tá tudo certo O que era água Vai virar deserto Tem algo errado Mas tá tudo certo Que tava longe Tá chegando perto Tem gente que usa Na mesma blusa Dois distintivos Tem gente que abusa Nem a polícia Nem a bandido Tem gente que usa Na mesma blusa Dois distintivos Tem gente que ajuda Nem a polícia Nem a bandido Sai da boca do luxo Sai da boca do lixo Sai de todas as bocas Do mendigo e do rico Tá com o mesmo uniforme Mas não joga no time Não fez nada de bom Nem cometeu nenhum crime Foi pro tribunal Mas não foi julgado Não é inocente Nem é culpado Não foi pra guerra Mas é guerreiro Quando nasceu Já era estrangeiro Nem a polícia Nem a bandido Nem a polícia Nem a bandido Nem a polícia 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 Nem a polícia